Vem do céu Vamos pra casa, né? Vocês tem que bater lá no condomínio A barragem aqui estourou Porque o volume de O volume de água que tá passando ali Não é brincadeira A pista já foi interditada E tá descendo muito rejeito de minério ali Sabe-se Deus o que aconteceu Logo aqui embaixo passa o paropeba Provavelmente isso vai cair tudo pro paropeba É muita coisa que tá descendo Muita coisa Estourou a fiação toda